Eu tento expressar tudo o que eu quero falar Já não são frases vazias sem efeitos que eu quero usar É a razão vinda do coração Você sabe onde tudo vai parar São rimas feitas e imperfeitas O rumo certo onde elas vão chegar No coração de quem ouvir e aceitar A Jesus Cristo como o seu salvador O rei dos reis Na vida uma lição, depois da solidão Lugar que eu fui te encontrar e compreender Que tua palavra tem poder para mudar a direção E me fez ver que quando estou fraco sou mais forte Pois seu braço é meu guindaste E o seu amor lavou minhas feridas e cicatrizou Tirando a minha dor E os meus pecados ele jogou no mar 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 Foi seu amor que me ensinou O caminho certo que eu devo andar Pra ser feliz e encontrar A verdadeira paz interior Só pode ter Quem pode crer Que uma montanha pode andar Que do céu Deus faz chover maná É só acreditar No que ele falou Que pela fé eu posso atravessar o mar E ressurgir quando tudo acabar É só acreditar É só acreditar Só acreditar É só acreditar Eu posso sentir A tua presença dentro de mim Me enchendo com teu amor Eu quero mais de ti, senhor Quero servir-te mais Quero ser mensageiro da paz Quero servir-te mais Quero ser mensageiro da paz Mensageiro da paz Quero ser mensageiro da paz Quero ser mensageiro da paz Quero ser mensageiro da paz kun